Como é que o resultado das urnas, das eleições que estão prestes a ocorrer vão afetar você nos seus investimentos em relação a fundos imobiliários? Qual é o cenário que a gente vai vivenciar? O que eu acredito que pode acontecer com os fundos imobiliários? E qual é o caminho que se deve seguir? O que eu vou fazer com os meus ativos? Então a gente vai falar sobre isso. Já deixa o seu joinha. Depois que acabar esse vídeo aqui, eu vou te convidar a baixar um relatório gratuito que a Levante fala sobre este assunto. Então este relatório já está bem detalhado, muita coisa está lá que eu não vou abordar aqui. Então complementa esse vídeo com o relatório que vai chegar no seu e-mail, tá? O link está aí embaixo. Antes de você saber o que você deve fazer, você deve entender esse tipo de investimento que se chama fundo imobiliário, que são fundos imobiliários. O nome é imobiliário, quer dizer imóveis. Quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo em imóveis. Existem fundos imobiliários de tijolos, de shoppings, de hospitais, de cemitérios, de papel. Existem vários tipos de fundos imobiliários. Então fundo imobiliário é uma vantagem para você que quer investir em imóveis e tem pouco dinheiro. Porque tem fundo imobiliário que custa 10 reais, tem fundo imobiliário que custa 100 reais. Então com pouco dinheiro, você pode ter esse ativo na sua carteira, que está muito atrelado, tem alguma semelhança com os imóveis. Então você pode comprar imóvel físico para alugar, mas você vai gastar muito dinheiro. Já nos fundos imobiliários, você com menos dinheiro já vai receber os aluguéis que chegam até você em forma de proventos. Então quando você adquire cotas de fundos imobiliários, você já tem no próximo mês o direito a receber os proventos. Então isso é fundo imobiliário. É alguém que se junta para fazer um grande investimento imóvel e depois vende os pedacinhos através de cotas. Então para ter fundo imobiliário, você terá cotas. Se você conseguisse teoricamente comprar todas as cotas de um fundo imobiliário, você seria 100% dono. Por exemplo, um shopping. Aí na sua cidade, onde você mora, tem um shopping que pode ser um fundo imobiliário. Se você conseguisse comprar todas as cotas, você seria dono deste empreendimento, deste shopping. E quais são as vantagens de você investir em fundo imobiliário? Algumas vantagens que eu acho muito interessante é o preço. Então com pouco dinheiro você já pode comprar. Uma outra vantagem são os proventos mensais que chegam até você e isso daí é isento de imposto de renda. Uma outra facilidade que eu entendo que é uma vantagem é a facilidade de você comprar ou de você vender. Vamos supor que você tenha aí R$10.000 parado, você quer investir em imóvel. Com R$10.000 talvez você não compre nenhum terreno, mas com R$10.000 você já compra várias cotas de fundo imobiliário. E quando você quiser vender, você pode vender os R$10.000, R$2.000, R$3.000, porque você vai vender fração. Você vai vender cotas, então R$10.000, por exemplo, você compra, sei lá, 100 cotas. Você pode vender depois 20 cotas, 30 cotas. Então essa é uma grande vantagem. E aí uma outra vantagem dos fundos imobiliários que eu vejo é a isenção do imposto de renda. Sim, nos proventos são isentos de imposto de renda. Então se você comprar fundo imobiliário e não vender, você vai ficar ali todos os meses recebendo. Então é mensal, isso aí é muito legal para você que quer ter renda mensal. Você consegue ter essa renda isento de imposto de renda. Você interessou então por esse tipo de ativo? Interessou por fundos imobiliários? Como é que você investe em fundo imobiliário? Olha, você vai investir através de uma corretora de valores. Dá para fazer através de bancos também. Temos várias corretoras de valores. Você pode estar na XP, na Rico, na Clio, no Inter, no Invest, modalmais, semi-capital. Várias corretoras têm então a oportunidade de você adquirir fundos imobiliários e tem corretora que tem taxa zero para você investir em fundo imobiliário. Há um tempo atrás não era assim. Você pagava então para adquirir cotas. Hoje em dia, grandes corretoras com taxa zero, boa corretora. Então para adquirir, você tem que abrir conta em uma corretora, colocar dinheiro nessa corretora. E você, através de home broker, você faz a operação e você compra fundos imobiliários. Alguns bancos oferecem esse serviço também. Você tem que ver se no seu banco ele tem sistema de home broker que você pode negociar porque são negociadas em bolsa de valores. Então para você investir em fundos imobiliários, você tem que fazer operação em bolsa de valores e a gente faz com mais facilidade através de corretora. Agora, neste cenário político que a gente está vivenciando, o que pode acontecer? Eles sempre falam em taxar dividendos, taxar proventos. Quando se fala de taxar dividendos e proventos, são os proventos do fundo imobiliário, dividendos das ações e juros sobre capital próprio. Eu acho que é um assunto que sempre está em discussão, mas se isso vai acontecer, será ruim para novos investidores, para quem já investe, a gente já paga tantos tributos, taxação dos dividendos é muito ruim. Também com cenário político, se eles aprovam leis, um tema também que sempre me perguntam é sobre confisco. Antigamente tivemos confisco da poupança. Quem tinha dinheiro em poupança, acordou um belo dia, não podia mais retirar o dinheiro. Será que seria possível confisco de fundo imobiliário? Dentro do que eu pesquisei, dentro da minha experiência, eu vi confisco de poupança. Naquele cenário que a gente viveu do confisco da poupança, não foi confiscado nem ações, nem fundo imobiliário, nem nada. Então eu acho quase impossível, não vou dizer que é impossível, porque o governo pode criar uma lei da noite por dia, mas eu acho bem improvável acontecer um confisco de fundo imobiliário. Agora, taxação de dividendos é um tema muito recorrente. O que eu aconselho é você separar todos os meses uma parte do seu dinheiro, dos seus pagamentos, e comprar cotas, comprar cotas, comprar cotas. Acumular capital, ter cada vez mais cotas, que isso aí vai aumentar a quantidade de dinheiro que você recebe mensal. Por exemplo, aqui, se você quiser receber R$1.500,00 todos os meses, isso é possível? Sim. Para isso, você teria que ter investido algo em torno aí de R$100.000. R$100.000,00, R$100.000,00 já dá para ter algo em torno disso aí, dependendo do fundo imobiliário. A título de exemplo aqui, vou citar alguns fundos imobiliários para você estudar. Temos Maxi Renda MXRF11, que custa R$10,00. Temos o HGLG11, custando aí algo em torno de R$160,00. Temos o Iridium, algo em torno de R$100,00. Visc 11, fundo imobiliário de shopping, custando algo em torno de R$100,00. Então, dá uma estradinha nesses fundos imobiliários e dá uma olhada também nos proventos que eles pagam. Por exemplo, fundo imobiliário que custa algo em torno de R$100,00, que te paga aí R$1,30. Aqui é o Urca, também é outro fundo imobiliário. Então, basicamente, se você tiver mil cotas de Urca, você vai receber R$1.300,00. Eles vêm pagando aí de forma mensal, isso aí varia. Então, por isso que é bom você ter uma carteira aí com alguns fundos imobiliários. E, dentre o cenário político, se o Lula ganhar ou se o Bolsonaro ganhar, de imediato, não creio que vai ter confisco, não creio que vai ter a taxação de dividendos tão logo. Mas, pode ocorrer. Então, fica esperto aí que é um risco do cenário econômico, que pode acontecer com a mudança de governo. Se o Bolsonaro ganhar, talvez ele consiga manter a política que ele já vem desempenhando. Se o Lula ganhar, ele tem aí os projetos dele, que ele diz que vai ajudar os pobres. Mas, eu acho que uma forma do pobre se ajudar é ele ter essa mentalidade de investidor e começar a fazer investimentos. Os fundos imobiliários são muito bons para quem está começando, para criar o hábito de aportar, de receber os proventos e de reinvestir, que vá aumentando o capital e, consequentemente, a quantidade de dinheiro que você recebe. Lembrando que a Levante preparou o relatório falando mais sobre esse cenário da política e de fundos imobiliários. O link está aí embaixo. Eu sou o Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo.